Talibãs fazem desfile militar exibindo armas e até mesmo um helicóptero após a saída das tropas americanas do Afeganistão. Fernando Martins. Membros extremistas do Talibã organizaram um desfile militar nesta quarta-feira em comemoração ao fim da ocupação norte-americana dos últimos 20 anos. Foi exibido um arsenal pesado por centenas de militantes nas ruas de Kandahar, segunda maior cidade do Afeganistão. Boa parte dos blindados e das armas são provenientes dos Estados Unidos e foram pegos pelos talibãs quando assumiram o controle de Cabul. Uma das aeronaves mais simbólicas, o helicóptero UH-60 Black Hawk, também foi usado no primeiro voo oficial do regime autoritário. O Black Hawk carregava a bandeira do grupo branca com a oração central do islamismo, escrita em preto. Também desfilaram jipes, Humvee e diversas caminhonetes. Membros do Talibã disseram que o desfile é tido como o marco do que chamam de Dia da Independência por conta da saída das tropas. Os Estados Unidos encerraram as duas décadas de ocupação militar na última segunda-feira. De acordo com o Pentágono, mais de 120 mil americanos saíram do país nas últimas semanas. Outros 500 cidadãos preferiram ficar. Ao longo da guerra no Afeganistão, morreram cerca de 2.500 soldados e quase 240 mil afegãos em uma operação que custou aproximadamente 2 trilhões de dólares. Agora, o Talibã garante que o regime quer manter boas relações com os americanos e o resto do mundo. É uma informação importante que está sendo compartilhada já na internet. Eu ainda não achei na imprensa internacional, estava procurando aqui, mas na internet já estão divulgando aqui. Eu li no perfil do Roberto Mota, que é um executivo brasileiro, um engenheiro, já foi consultor do Banco Mundial. Está dizendo que o Afeganistão está vendendo equipamentos deixados pelos americanos para trás para o Irã. Olha o perigo disso, a gente sabe que os Estados Unidos deixaram 85 bilhões de dólares em equipamentos, em armamentos, em carros blindados, até helicópteros, em óculos com visão noturna, enfim. Uma série de equipamentos para ler biometria, equipamentos que o Talibã jamais teria se não tivesse recebido de graça, digamos assim, pelos Estados Unidos. E agora eles estão vendendo parte desses equipamentos para o Irã, que é um aliado ali na região, muito perigoso. A gente precisa lembrar também que o Irã não só é perigoso para os vizinhos ali, mas para o resto do mundo, porque é uma potência nuclear também. Então, notícias internacionais muito preocupantes acirrando o clima de possíveis ataques terroristas para os próximos meses. Os Estados Unidos estão em alerta, mas é importante que o mundo inteiro esteja de olho nisso.